Quer ver o conteúdo bem quente da Julie? Acesse fanfever.com barra jujubes e aproveita que tá em promoção por apenas R$ 9,90. Vai lá ver o que ela não posta aqui, hein? O que você tem de brinquedo hoje? Não tenho muita coisa. Tenho plug, vibrador, consolo, só nada básico. Então assim... Eu não costumo usar muito, eu gravo alguns vídeos de vez em quando, mas geralmente gosto só do básico com o corpo mesmo. Mas eu como assinante, se eu quiser, eu posso mandar um presentinho pra você, manda uma grana e fala, ó, compra a máquina do sexo. Ah, mandando dinheiro a gente fica... E você vai usar. Claro. Então fica a dica, mandem presentinhos. Você gosta dessa máquina do sexo? Pagando bem que mal tem, né? A máquina do sexo tem um barulho sexo. É o barulho, é o barulho. Eu gosto do barulho. É caro isso aí, já viu? Porra. É uns dois pila a máquina do sexo. É, mano, máquina do sexo é uns dois pontos. É caro pra porra. Não precisa, né? Mas se alguém quiser mandar pra ela, manda os dois pontos, ela se vira. Sim, paga o vídeo ou na live, que tamanho. Exatamente. Didi, você puxou o assunto boteco? Eu queria adentrar esse assunto boteco. Vamos aprofundar. Aprofunda no boteco. A gente já ouviu de tudo aqui nesse podcast. É. Desde meninas que falam, mano, eu não consigo chegar aos finalmentes se não tiver boteco. Tem mina que fala, nada vai passar por perto do meu boteco. A gente já ouviu de tudo. Eu não sei dizer, olhando pra uma pessoa, se ela é adepta a essa arte ou não. Ah, é verdade. Qual que é a sua relação com o boteco? Boa, boa pergunta. Acostumando. Ah, tá. Tipo assim, antes do conteúdo você já tinha feito sexo anal, alguma coisa assim? Já. É porque assim, eu não tinha feito ainda, aí eu comecei a entrar nesse... Fui testando assim e tal. Vai acostumando. Já gravei alguns vídeos também. Mas o vídeo não ficou muito bom porque eu não tava muito acostumado, né? Mas com brinquedo ou... Eu tenho muita vontade, muita curiosidade. Mas é que tipo assim, não sei se o boteco é muito apertado. Sim, sim. Incomoda, assim, aí tipo... Não, não tem uma regra, tá ligado? É, mas tipo assim, não é aquela que... Ai, não, não. Não, eu tenho muita vontade de acostumar. Mas os seus vídeos são com brinquedo ou... Ou valendo? Um brinquedinho de levezinho, assim, plugue e tal. Mas de verdade, não ainda? Só já fiz vídeo avulso para vender. Tá, mas na vida, sim. Você tá fazendo com o... Tá com o verdadeiro. Vai acostumando, é. É tipo a entrar na água gelada, é isso? É, gente. Não é todos que sabem fazer. Não é acho que já cuspiu meter. É, os caras... Não, cuspi é foda. Por trás... É complicado, né? Tem que ter aquele... É, por trás de uma menina que ainda não faz o que não gosta, sempre tem um babaca que fez errado. Um cara que... Verdade. Que atrapalhou o rolê lá no começo. Que atrapalhou. Que não sabe fazer direito, aí traumatiza. Eu quero. Quero. Você quer? Quero. E te dá tesão? É um negócio que te... Eu gosto. Tá. É que a parte que incomoda vai acabar atrapalhando, mas assim, se tirasse assim, eu gosto. A parte que incomoda é o quê? Quando vai... Ah, é porque você não tá acostumado a colocar alguma coisa no seu cu, aí você vai colocar uma... Eu sei, te entendo. Te entendo. Né? Te entendo. O dia que... Não aconteceu, mas o dia que entrar um grossão no meu rá, aí eu vou lembrar dela falando isso. Porque a gente tá tudo aqui, ah, não, faz, faz. E no seu cu, meu parceiro. Eu não falo faz. Então, exato. Eu falo faz assim, você curte, faz. É, porque a gente tá tudo aqui, não, tem que fazer, tem que fazer. Vamos lá. Nem plug vai, velho. Isso, isso, isso. Plug, você tem alguns plugs? Tenho. Legal. O plug de boa? De boa. Mas você... É daquelas que coloca plug vai dar rolê? Já fiz. É pra trás. E de boa? Porque o plug não é possível que me incomoda. Eu fico pensando. Pensa um dedo no teu cu. Pensa um dedo no teu cu e você tá dando rolê por aí, velho. No começo, é... Incomoda um pouco, mas depois acostuma. Você esquece? Uhum. Todo lugar é lugar, não importa o que a gente está. Todo lugar é lugar, não importa o que a gente está. Todo lugar é lugar, não importa o que a gente está. Obrigado.